Dani Calabresa esbanjou beleza e boa forma nas redes sociais nos últimos dias. Curtindo férias em Aruba, no Caribe, a humorista compartilhou belíssimos registros da viagem em seu Instagram e encantou os internautas de plantão. Em uma postagem recente, a famosa aparece toda plena usando um bequini estampado em tons de rosa e laranja. Na foto, ela surge tomando banho de mar em uma praia paradisíaca. Não esqueça de nos deixar aquele like e um comentário bacana. Na legenda da publicação, Dani Calabresa comentou sobre suas praias preferidas da região. Essas são as minhas praias preferidas. Baby Beach, praia mais linda da vida. Mar turquesa sem onda, parece uma piscina infinita, dá pra pra fazer snorkel e ver peixinhos. Lá tem um restaurante Big Mama Grill com comida e drinks deliciosos. Amo o prato Land and Sea, sempre que vou pra Aruba, faço questão de comer lá, iniciou a artista, dando dicas do que fazer por lá. Nos comentários do post, Dani foi muito elogiada. Tão linda, uma deusa no paraíso, beleza encantadora, simplesmente belíssima, você arrasa demais Dani. Foram algumas reações. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho para sempre que eu postar alguma coisa, você receber tudo em primeira mão. Tchau tchau, e até o próximo vídeo.